Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Aqui é Luiz Pereira, vou lhes falar sobre o Maranhão, município de Alto Parnaíba, muito próximo da divisa de Tocantins e Maranhão, área total 4.200 hectares, uma fazenda de dupla aptidão com vocação muito boa para agricultura, área aberta 1.500 hectares, altitude 290 metros, uma topografia plana e semiplana, teor de argila, de 15% a 25%, tipo de solo, terra amarela e terra avermelhada, índice pluviométrico de 1.700 milímetros a 1.800 milímetros por ano, recursos hídricos, margeano, rio de porte médio, benfeitorias, casa, sede boa, energia elétrica, poço artesiano e cercas em todo o perímetro, documentação regularizada, preço por hectare, 11 mil reais, preço total 46 milhões e 200 mil reais, condições de pagamento, entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.